Salmo número 7, versículo de 1 até o versículo número 17, diz o seguinte Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre Senhor, Deus meu, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-me em meu favor segundo o juízo que designaste reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração ó justo Deus, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tenho pronto para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz a sua malícia lhe recai, sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência eu porém renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo até aqui, até o versículo 17, que o Senhor nos abençoe e que ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, amém Salmo 145, Salmo 145 a gente até ouve um ditado popular que Deus escreve certo por linhas tortas quem aqui não já ouviu, quem aqui não já escutou na verdade Deus sempre escreve certo por linhas certas às vezes é que a gente não vê, a nossa visão está desfocada e a gente consegue enxergar tão somente que as linhas estão tortas não, elas estão sempre retas e Deus sempre escreve reto nada foge a sua retidão porque ele é justo, juiz ele é justo olha só, Salmo 145, versículo 17 olhem só o que o salmista aqui diz salmista Davi agora ele diz justo é o Senhor aonde? em todos os seus está vendo aí? Deus, ele é justo em todos os seus caminhos nada acontece por acaso nada acontece aleatoriamente mas Deus, ele é justo em toda a condução que ele dá nas nossas vidas e no cumprimento da sua vontade em nossas vidas às vezes a gente não consegue perceber às vezes a gente não consegue enxergar sobretudo quando muitas vezes a gente tem que vivenciar situações de adversidade na nossa vida porque a gente foca tão somente no problema e muitas vezes a gente esquece que mesmo naquela situação Deus, ele está traçando a sua vontade na nossa vida na verdade, ele está cumprindo e esse cumprimento ele vai ser sempre justo porque Deus, ele não é injusto então, salmista Davi diz o Senhor é justo em todos os seus caminhos e ele completa benigno em todas as suas obras Deus revela benignidade em tudo aquilo que ele faz Deus, ele exerce benignidade em tudo aquilo que ele realiza eu sei há determinadas coisas que a gente vê dentro da providência do Senhor onde a gente não consegue enxergar no primeiro momento essa benignidade mas ela vai estar lá mais cedo ou mais tarde ela vai transparecer mais cedo ou mais tarde ela vai ser revelada porque a palavra de Deus ela não é contraditória se a palavra de Deus diz que Deus é benigno ele age com benignidade nas suas obras todas elas são benignas todas, absolutamente todas inclusive aquelas que eu julgo serem erradas ou serem ruins Deus, ele estará sempre agindo com a sua benignidade porque ele é justo então, esses dois textos aqui Salmo 119, versículo 137 Salmo 145, versículo 17 eles dão aqui uma visão geral de que? a justiça de Deus Deus, ele é justo Deus, ele é reto Deus, ele é justo em todos os seus caminhos mas não só isso os julgamentos do Senhor meus irmãos os julgamentos do Senhor minhas irmãs eles também são justos por quê? porque eles emanam do Deus que é justo um ser que é justo um ser que é reto um ser que é santo automaticamente vai julgar conforme essa sua natureza vai julgar conforme essa sua característica então, se Deus em si é santo se Deus em si é justo todos os seus julgamentos eles também serão justos a gente não pode separar então pode dissociar essas duas coisas vamos lá para Apocalipse livro das revelações capítulo 16 versículo 7 a visão que nós vamos ver aqui nesse texto é a visão da justiça divina da sua ira que vai ser derramada na consumação de todas as coisas e olha só olha só a visão que João tem e a declaração que ele faz em relação a Deus dentro desse aspecto não esqueçam não esqueçam a situação aqui é o juiz de Deus que está recaindo sobre os ímpios na consumação de todas as coisas e mesmo nessa situação olha só o que João descreve em relação a Deus Apocalipse 16 versículo 7 Apocalipse 16 versículo 7 na verdade o anjo falando isso olha só Apocalipse 16 versículo 7 olha só o que diz aqui a palavra do Senhor ouvi do altar que se dizia certamente ó Senhor Deus todo poderoso verdadeiros e justos são os teus juízos quando? o contexto aqui é da indignação da lei de Deus está sendo derramada aqui o terceiro flagelo Deus ele está derramando a sua ira mas o anjo percebe que mesmo assim Deus ele está sendo o que? justo via de regra as pessoas ficam se questionando né em relação ao fato de na eternidade nós não vamos ter todas as pessoas lá né nós vamos ter as pessoas que foram salvas aquelas pessoas que foram remidas com o sangue de Jesus e algumas elas dizem que lá no céu a gente vai ter como que uma amnésia espiritual não vai se lembrar de nada do que se passou aqui na terra eu discordo desse pensamento e para alegar esse fato justamente para que a gente não se lembre das pessoas que não foram salvas que ficaram aqui na terra e que consequentemente elas foram condenadas para que isso não para que isso não nos traga temor tristeza nada disso meus irmãos nada disso quando nós estivermos no céu quando nós estivermos perante o cordeiro quando nós estivermos ali na consumação de toda de todo o propósito da salvação a gente vai ter uma visão tão mais clara tão mais nita porque ela não vai estar afetada com o pecado das perfeições de Deus e dentre elas da sua justiça que não vai haver espaço para esse tipo de indagação na nossa mente no nosso coração e falando de tal porque que não está aqui Deus foi injusto porque não a trouxe e falando de tal porque que não foi salva não porque a gente vai ter plena consciência de que ali estão as pessoas as quais Deus separou para a eternidade que enviou Cristo para morrer em favor das suas vidas e que aplicou essa salvação através da operação do Espírito Santo e quem porventura não estiver lá Deus não é injusto por causa disso em virtude do caminho deliberado do pecado que elas escolheram então a gente não vai ter no céu esse senso essa tristeza esse pesar passando pela mente uma certa injustiça de Deus pelo fato de outros não estarem lá não, jamais às vezes a gente pensa dessa forma aqui na terra porque os nossos pensamentos terrenos eles ainda são afetados pelo pecado eles ainda são afetados pela nossa incredulidade mas quando nós tivermos os nossos corpos transformados quando nós tivermos perante o glorioso cordeiro do Senhor tudo isso vai passar meus irmãos e a nossa visão de Deus vai ser adequada vai ser muito mais clara infinitamente mais clara do que a que temos hoje e aí não vai haver espaço a gente vai fazer coro aqui com o anjo que disse que o Senhor ele é verdadeiro o Senhor ele é justo em todos os seus juízos então se nós estamos lá porque Deus é justo nos julgou na pessoa de Cristo e aquelas pessoas porventura não estiverem lá Deus será justo porque elas não estão porque escolheram repito o caminho deliberado do pecado essa vai ser a visão que nós vamos ter na eternidade a grande dificuldade que muitas vezes a gente tem é porque às vezes a gente quer ter uma concepção celestial com a nossa mente terrena ainda exatamente exatamente e eu gosto muito do livro de Apocalipse dentre várias coisas porque não sei se vocês notaram e você quando faz uma leitura rápida você consegue ter essa compreensão a visão que João tinha ali era de coisas tão fantásticas meus irmãos a visão que João tinha ali era de coisas tão extraordinárias o céu a cidade tudo lá que você pode ver em muitos momentos ele diz era semelhante àquilo era semelhante àquilo porque a linguagem humana não conseguia descrever em detalhes aquilo que João via na eternidade então ele começou a fazer o que? comparações para a gente poder ter uma noção entendeu? então é por isso que muitas conjecturas que muitas vezes a gente faz aqui elas acabam sendo afetadas pela nossa visão como João falou terrena mas quando nós tivermos a mente de Cristo isso vai ser solucionado porque nessa nesse fato nós temos a mente de Cristo essa visão da justiça de Deus ela vai ser tão nítida que não vai se passar nem na nossa mente no nosso coração porque fulano de tal não esteve aqui então ó Deus ele é justo em seu ser Deus ele é justo nos seus juízos a lei do Senhor é justa olhem só o que diz aí ó Deuteronômio capítulo 4 versículo 8 Deuteronômio capítulo 4 versículo 8 a lei do Senhor a palavra de Deus ela é justa é justíssima entendeu? eu até tinha falado na semana passada a gente não precisava de outra constituição também não precisava do Supremo Tribunal que a gente tem se a gente seguisse aqui a palavra do Senhor entendeu? aqui você tem tudo, 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 tudo tudo aquilo que regule um bom relacionamento com Deus e com o próximo resumido nos dez mandamentos no decálogo olha só o que a palavra de Deus aqui diz Deuteronômio capítulo 4 versículo versículo 8 aqui é na exortação que Moisés faz ao povo a obediência palavras finais de Moisés ao povo e aí ele começa a mostrar vários privilégios que o povo de Israel tinha pelo fato de ser povo da aliança ser povo de Deus e dentro desses privilégios que são destacados aqui olha só olha só o que é falado no versículo 8 olha só o que é falado no versículo 8 aqui ele está se referindo a lei de Deus o Pentateuco os cinco primeiros livros da lei como a gente gosta de chamar olha só o que diz aqui versículo 8 e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que eu hoje vos proponho não existia e olha que as demais nações tinham os seus códigos tinham os seus códigos legais as suas legislações mas nenhum deles nenhum deles se comparava aquilo que Deus havia proposto ao povo de Israel e que estava onde? nos cinco primeiros livros da lei aqui nesse caso aqui sobretudo o que vem antes de Deuteronômio é claro porque Deuteronômio aqui estava sendo escrito então estava tudo lá os juízos os mandamentos retos de Deus os mandamentos justos do Senhor e é interessante a gente já viu aqui até mesmo aquilo que a gente chama hoje de direito social ou de leis sociais a gente já percebe que lá no Pentateuco lá na lei de Moisés já havia o cuidado com órfão o cuidado com estrangeiro o cuidado com a viúva já havia determinações em relação ao trato da terra para que ela descansasse pelo menos em um ano a cada sete havia princípios ali de igualdade social porque não havia monopólio da terra então são tantas coisas meus irmãos tantas coisas que você aprende dentro da lei de Deus que você fica abismado com a perfeição do Senhor já naquele tempo já naquele tempo há quatro mil anos atrás há quatro mil anos atrás a gente está falando de uma coisa nova não uma coisa antiga há quatro mil anos então é por isso que essa declaração que é feita aqui ela é extremamente verdadeira ela é extremamente pertinente não há não há em toda e qualquer legislação humana nada que se iguale à justiça que nós encontramos na lei de Deus em tudo aquilo que Deus requer em tudo aquilo que Deus nos ordena em tudo aquilo que Deus nos exorta na sua palavra nada 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 se tem alguma coisa que seja justa ela vai emanar disso aqui é o que acontece com algumas leis por exemplo nosso país assassinar errado mas onde é que está previsto esse mandamento na própria lei e tantos outros entendeu aqueles mandamentos humanos aquelas relações humanas que vem da Bíblia nada mais reflete a sua perfeição mas elas não são produtos do ser humano não são produtos divinos que nós encontramos na palavra do Senhor ok então ó Deus ele é justo sim seus julgamentos são justos são e a sua lei a sua lei também ela é justa por isso que a gente não pode esquecer de que desse atributo de Deus a saber a sua justiça é interessante que no caso ali de Efésios capítulo 6 o fato de nós termos que nos defender dos dados inflamados do maligno vai fazer parte justamente da nossa luta contra o mal e essa luta ela vai perdurar a nossa vida durante todos os dias em que aqui estivermos mas sabendo que no final pelo fato de Deus ser juiz ele usará as suas setas para julgar todas as pessoas e ali não será mais uma luta como a nossa que acontece aqui na terra será o juízo a sentença definitiva de Deus condenando as pessoas na perdição através das suas setas inflamadas ele já tem ele já tem preparado o juiz de Deus ele está próximo de ser revelado e se o homem não se converter se ele não se voltar ele vai experimentar justamente essas setas que aí não vai ser uma luta vai ser só a sentença que Deus irá estar dando àquela pessoa então a gente tem essa luta mas graças a Deus porque essa luta vai cessar e o ímpio não ele vai receber esses dados inflamados como fruto do julgamento de Deus sobre sua vida que privilégio nós temos Tito 3 versículo 3 é interessante aqui porque Tito Paulo aqui ele faz um resumo do processo de salvação olha só versículo 3 pois nós também outrora ou seja antes Paulo se coloca no meu também viu éramos nécios desobedientes desgarrados escravos de toda sorte e paixões e prazeres vivendo em malícia e inveja odiosos e odiando-nos uns aos outros aqui é a condição de todo mundo ok essa condição foi escolhida por quem por nós em Adão todos indistintamente completamente nascem nessa situação versículo 4 quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso salvador e o seu amor para com todos veja que agora quem é que entra em cena inicialmente no processo da salvação quem é que entra em cena no processo da salvação inicialmente Deus motivado por que motivado pela sua benignidade e motivado pelo seu amor não é o que nós temos aqui no versículo 4 verso 5 não por obras de justiça praticadas por nós a gente não pode fazer nada de bom até porque Jeremias diz que as nossas melhores obras elas são como trapos de imundiço o que a gente tem de melhor é como trapo de imundiço então se fosse por obras não tínhamos condições e ele prossegue mas segundo a sua misericórdia a misericórdia de quem? de Deus de quem ele estava falando desde o versículo 3 ok? ele fez o que? ele nos e o que mais? ele nos salvou mediante o que? o lavar regenerador e renovador do? quando chega nesse ponto meus irmãos do Espírito Santo agir na vida de uma pessoa eu não sei como ele faz isso eu sei como ele fez em mim no dia 17 de julho de 1995 quando ele me deu um desejo profundo de ler as escrituras sagradas agora com cada um ele vai fazer de uma maneira específica eu não sei como é que veio esse desejo eu sei que ele veio entendeu? chegou em determinadas circunstâncias assim o estralar na mente entendeu? o estralar na mente então ali começou em termos práticos a minha história espiritual regeneração dispulsão de se voltar para a palavra do Senhor então a partir desse momento eu escolhi se via Deus a partir desse momento eu tive fé nele a partir desse momento eu o segui por quê? porque inicialmente ele me regenerou como isso aconteceu eu não sei eu só sei que aconteceu eu faço igual o cego de nascença se ele é profeta eu não sei eu sei que era cego e agora eu vejo entendeu? então eu vou ler então vai lá o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo e quem é que faz isso? é o Espírito Santo Deus ama demonstra misericórdia desde toda a eternidade mas a pessoa responsável por operacionalizar a salvação é quem? o Espírito Santo ok? vamos lá que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso salvador por que que o Espírito Santo desceu lá no Pentecostes? o que foi que levou a descida do Espírito Santo? a ascensão de Jesus mas só que para que Jesus Cristo ascendesse antes ele teria que morrer ressuscitar então veja Deus escolhe para a salvação o Espírito Santo operacionaliza a salvação mas quem adquire a salvação? quem? a salvação é uma obra trinitariana da trindade veja que não tem uma aqui observa que não tem uma aqui é só Deus Deus Pai Deus Espírito Santo e Deus Filho quando o homem experimenta é um resultado da ação deles três ok? entendeu-se Inácio? por isso Cristo disse não foste vós que me escolheste a mim pelo contrário eu vos escolhi e vos designeis ok? aí vamos lá versículo 7 a fim de que ou seja preposição de propósito de finalidade então toda essa ação o amor do Pai a misericórdia do Pai o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo a ressurreição de Jesus Cristo o fato do Espírito Santo ter se derramado por meio de Jesus Cristo a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna então junto com essa regeneração Deus opere o que em nós? a sua justificação que é a declaração de que nós somos agora o que? perdoados justificados perdoados então meus irmãos existe um negócio naquilo que a gente chama de doutrina da salvação para usar uma palavra bem complexa soterologia que é o estudo da salvação que é uma expressão latina que a gente chamava de chamava não chama ainda ordus ordens ordens salutes que é a ordem da salvação então às vezes as pessoas querem especificar determinadas coisas primeiro vem a regeneração depois vem a justificação depois vem isso eu sempre vejo que vem tudo de uma vez só entendeu? a partir de onde da regeneração aí quando Deus nos regenera ele nos justifica ele coloca em nós o seu temor a sua fé a sua esperança o arrependimento a fé e a gente vai chegando então é isso que Paulo fala aqui ela vai se efetivar agora no perdão que Deus nos dá pela sua graça a partir de tudo isso que ele falou anteriormente tá salvo é por isso que a gente defende uma outra doutrina da salvação que a gente chama de perseverança dos santos os santos vão perseverar entendeu? e segurança eterna de salvação uma vez salvo salvo para sempre agora uma coisa eu sei acontece tudo isso na vida de muitas pessoas elas conhecem a verdade às vezes se esfriam dessa verdade às vezes acaba se afastando dessa verdade e praticando coisas que não são corretas aos olhos do Senhor agora se o nome delas estiver inscrito no livro da vida e que foi inscrito desde toda a eternidade aconteça o que acontecer mas ela vai ser salva agora Deus também vai ter os meios através dos quais ele vai chamar e é o que muitas vezes acontece as pessoas optam tendo conhecimento da verdade e optam pelo pecado e elas são salvas de fato mas Deus faz um ribulis tão grande na vida daquela pessoa entendeu? para que ela possa de fato voltar veja o caso de Davi Davi teve a morte do seu filho né? lá com Bate Seba Davi depois ele ele viu todos aqueles problemas na sua casa né? irmão estuprando irmão depois irmão matando irmão ali era o tratado de Deus na vida dele ele era salvo aí a grande questão que se faz que se levanta é então a gente pode fazer isso aí eu pergunto você quer passar pelo que Davi passou? se você disser que quer aí eu duvido você não é salvo ainda não viu? vá se converter seu filho cão então não é ainda não entendeu? não é ainda não porque você não pode ter o desejo de passar por tudo isso gostando Davi passou por experiências e escolhas erradas que ele fez mas depois ele aprendeu né? então é o tratar de Deus agora que quando Deus nos salva uma vez ele nos salva para sempre isso aí acontece com toda certeza com toda certeza porque aquilo que Deus planejou ele não vai deixar de levar a contento é por isso meus irmãos que a gente nunca deve a gente nunca deve esfriar das nossas esperanças sobretudo em relação a parentes nossos cônjuges filhos e outros parentes às vezes a gente não vê assim nada se movendo nada se transformando mas descansa se Deus tiver um plano na vida de uma determinada pessoa parente nosso ele vai realizar faça só o seguinte ore e testemunhe ore e testemunhe porque é o que você pode fazer salvação é só Deus e ele vai fazer porque não tem ninguém que possa impedir a ação de Deus na vida dela ninguém ninguém Paulo não conseguiu Deus derrubou ele do cavalo literalmente falando deixou cego e depois ele se tornou um grande servo do Senhor cada um tem sua história espécie de salvação uma coisa eu sei o homem não frustra o plano de Deus ele não tem essa capacidade e nem o diabo somente porque Deus é soberano é aquilo que a gente até falou não foi logo na abertura a nossa mente humana que ela de certa forma está afetada com o pecado e com as coisas que são terrenas ela sempre tende a haver em virtude disso um certo tipo de injustiça da parte do Senhor e a gente começa a pensar nas coisas celestiais ainda dentro da perspectiva humana que a gente tem aqui na terra onde a incredulidade ainda está misturada com a nossa fé onde a nossa descrença ainda se faz presente em certa medida na nossa vida então isso prejudica a nossa percepção mas quando nós quando nós passarmos pela transformação do nosso corpo e conforme o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15 o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade o que é mortal vai se revestir de imortalidade e aquilo que João fala lá na primeira carta capítulo 3 versículo 6 que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo então a gente vai passar até a mente de Cristo onde essa mente ela não vai mais estar afetada pelo pecado pela incredulidade e todas as demais limitações que nós temos aqui na terra então quando isso se der e nós estivermos lá no céu recordando o que se passou aqui na terra ao invés de a gente ver com tristeza todos esses fatos a gente vai ver com alegria porque a gente vai compreender plenamente que nós também merecíamos estar na mesma condição dos perdidos mas pela graça misericórdia bondade e amor de Deus nós não estamos estamos lá na presença do Senhor então ao invés de ser um motivo de tristeza para nós vai ser de satisfação e grande alegria porque a nós foi revelada essa graça salvadora do Senhor não é que Deus previu a fé das pessoas e por isso ele as escolheu mas que Deus destinou que iria conceder fé a essas pessoas porque ele as havia escolhido então parece ser a mesma coisa mas tem esse detalhe então Deus não prevê fé para escolher mas ele destina que nós tenhamos fé por causa da sua escolha então de fato o que aconteceu na nossa vida foi justamente isso desde toda a eternidade desde toda a eternidade porque em virtude do pecado e do pecado ter nos tornado inábeis inábeis melhor dizendo em relação às coisas espirituais nós não teríamos por si só isso aí foi por isso que Deus não previu porque a gente não tinha condição de dar mas ele ele nos destinou para nós termos então nesse sentido a fé vai existir mas vai ser sempre um resultado da escolha de Deus para a nossa salvação então é só o ajuste da ordem aí para ficar tudo mais esclarecido que Deus ele nos abençoe que ele coloca a sua palavra em nossos corações e que nós nunca nos esqueçamos Deus é amor e também é fogo consumidor essas duas coisas estão juntas unidas inseparáveis da pessoa de Deus e como diz hebreus horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo porque ele é justo ok então que Deus nos abençoe aplique em nosso coração a sua palavra e nos faça meditar ao longo desse dia em todas as verdades que nós trabalhamos na manhã de hoje que Deus nos abençoe amém